Qual o seu nome e sua verdadeira religião? O seu nome é Yau-Ho. A pronúncia se assemelha ao som da respiração. Yau-Ho. Ele nos amou primeiro. Deu-nos a vida no sopro. Então nós o amamos. Assim deveria ser. Mas o nosso amor se esfriou. Você sabe quem é o teu irmão? Yau-Ho amou a humanidade e fez a sua oferta. O Cordeiro Perfeito definiu irmão todos os que obedecem ao Pai. Yau-Ho. Ama Yau-Ho, mas odeia teu irmão? Ama Yau-Ho, mas ignora teu próximo? Ama Yau-Ho e se esquece da verdadeira religião? Contudo, Yau-Ho protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva. Os que buscam Yau-Ho de nada tem falta. Yau-Ho importa com a nossa vida. A vida importa porque nela pronunciamos o teu nome. Todo o ser que respira, louve a Yau. Importa que a nossa vida seja expressão da tua vontade. E que voltemos a ser a sua imagem e semelhança. Porque oportunidades vão vir. E o amor precisa ser provado dentro de ti. E algo nos abençoe e nos capacite. Amém.